Oi, gente! Eu vim aqui mostrar pra vocês como é que se faz pra montar um topo de bolo. Você que tá querendo começar, que não sabe por onde começar, eu vou tentar dar uma ajuda. Geralmente, eu tô fazendo meus topos agora no Silhouette Studio. Eu não tenho a máquina de corte, eu só tenho a impressora, que é essa daqui, ó. A Epson L395. Então, eu imprimo e eu recorto a mão. E eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que eu faço, como é que eu monto o topo. Eu nunca fiz curso do Silhouette Studio, sei mexer o básico, tem muita coisa ainda que eu não sei mexer. Mas eu consigo me virar, tá? Eu consigo fazer meus topos, ganhar um dinheirinho. Então, pra você aí que tá desempregado, que não tá tendo nenhuma renda, que já tem um computador. Porque você tendo um computador já é um meio caminho andado, né? E aí, você pode investir em uma impressora. Não precisa ser igual a essa, pode ser uma inferior, a que tiver cabendo no seu orçamento. Mas eu gosto bastante dessa impressora, ela tem uma qualidade muito boa. Então, eu tenho um topo aqui do Grêmio pra mim fazer, que a cliente pediu. O que que eu faço? Eu salvo as imagens. Eu já olhei na internet as imagens que eu queria. Já tenho algumas imagens aqui que eu tinha esse topo. Então, eu venho aqui, ó. Eu fui aqui em arquivo, eu venho em mesclar. Sempre que você vai puxar uma imagem, você tem que ir em mesclar. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Esse programa Silhouette Studio, ele é grátis. Você entra lá no site e baixa da Silhouette, tá? E aí, eu salvei as imagens que eu quero. Eu tenho uma pasta aqui de imagens, eu tenho várias imagens. Aí, eu vou ver aqui as imagens que eu baixei. Esse lobo aqui vai também, que a pessoa pediu. Aí, a imagem, ela abre, ó. Aqui no programa, tem uma opção pra mim tirar esse tipo assim. Ele não é uma imagem limpa, ela tem esse fundo. Eu posso tirar, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço pra tirar esse fundo. Ó, a minha imagem tá aqui. Aí, eu venho aqui do lado, do lado direito, onde tem essa borboletinha aqui, ó. Você clica nela. Aí, vai abrir e você coloca aqui, ó. Select trace. Acho que é assim que se fala. Aí, você vem aqui e seleciona a imagem que você quer tirar esse fundo. Selecionou, espera um pouquinho, aguarda que ela vai abrir aqui, ó. Isso. Aí, você vem aqui, vem bem aqui, ó, e limiar. Aí, você vai aumentando. Você vai vendo aqui que a imagem vai preenchendo de amarelo, ó. Eu, geralmente, eu não coloco toda. Se você colocar toda, vai ficar assim. Eu volto até a imagem ficar bem preenchida. Assim, tá bom já. Aí, eu venho aqui embaixo, rastrear e destacar. Aí, aguardo um pouco. Gente, eu não gravei a tela do computador, tá? Porque eu não sei nem gravar assim na tela. Assim, só a tela mesmo, como várias pessoas gravam. Então, eu vou gravar assim normal mesmo, tá? Aí, eu venho aqui, ó, puxo essa imagem. Às vezes, tem coisas que você puxa, às vezes, o branco, ele solta também. Aí, qualquer coisa que você soltar, você faz assim, seleciona. E você vai em agrupar, quando tiver disponível aqui, tá? Aqui não precisou, já tá a imagem limpa. Aí, eu venho, coloco pra cá. Ela me pediu com essa carinha, e ela não quer esse daqui. Ela até mandou um modelo que tinha esse, mas ela não quer. Ela quer uma outra faixa azul. Aí, eu vou aqui nos meus arquivos. Eu tenho uma pasta aqui só de faixas. Aqui, ó, banners e faixas. Aí, ela quer uma faixinha azul. Bom, continuando aqui. Eu já coloquei a faixinha, os desenhos, tá? Sempre lembrando, quando você for colocar o desenho, você sempre tem que vir aqui em arquivo e mesclar. Não vai somente aqui em abrir. Porque, cada vez que você for abrir, não vai ficar tudo a página em branco. Você vai ficar aquela mesma imagem. Então, pra você conseguir montar, você sempre coloca em abrir. Outra coisa que eu esqueci de falar também, é que eu sempre venho aqui, ó, nessa partezinha aqui de cima, que eu cliquei. E aí, aqui tem a opção. Eu sempre tiro esses... Máquina aqui. Como eu não tenho, eu sempre tiro. Pra não ficar essas marcas que ficam assim do lado, tá? Eu sempre coloco nenhum, nenhum, folha A4. Aí, eu escolho aqui na orientação. Se eu quero ela em pé ou deitada. E eu sempre deixo essa margem... Essa... Exibir margem de impressão marcado, tá? Por quê? Porque, às vezes, eu posso pegar essa imagem, eu posso colocar ela bem na pontinha. E aí, quando for imprimir, pode acontecer da página virar. Porque já aconteceu várias vezes. De eu, no começo, imprimir. E, ao invés de eu prestar atenção aqui se tava na margem, aí, na hora, ela imprimia com a folha deitada. E aí, eu perdi a folha. Então, sempre fica atento a isso. Coloque aqui, ó, onde tá marcado aqui do lado. Onde eu tô clicando aqui do meu lado direito, ó. Aí, eu deixo sempre marcado. Porque aí, ela vai te mostrar a margem de impressão. Aonde ela vai... Até aonde ela imprime. Entendeu? E aí, aqui, ele já tá no jeito. Aí, falta só colocar agora o nome. Aí, eu vim aqui nesse Azinho aqui do lado. Nesse A... Deixa eu ajeitar meu mouse aqui, que tá ruim. Vamos lá. Vou colocar o nome da pessoa agora. Agora, o A. Aí, eu clico aqui fora. Eu cliquei no A, aí, eu clico fora. Agora, eu vou colocar o nome dela. Daniele. Dois Ls eu coloquei, coloquei. Tá. Aí, agora, eu venho aqui. Eu cliquei fora. Depois, se eu ligo fora, ela fica assim. Aí, você movimenta pra onde você quer. Você pode aumentar, ó. Ou diminuir. Você clica aqui nesse cantinho, ó. Clicou. Leva. E volta. Aí, aqui, eu vou escolher a fonte que eu vou usar. Então, eu vou aqui desse ladinho lá. Do meu lado direito, ó. Vou no A. Aí, eu vou escolher. Qual fonte eu vou colocar. Tem várias fontes, ó. Conforme eu for clicando, ela vai mudando. Então, eu vou ver uma aqui. Pronto. Eu escolhi essa fonte. Aí, o que é que eu faço agora? Pra me pintar esse nome, deixar a cor. Eu vou aqui do lado, ó. Do meu lado direito. Onde tem essa paletinha aqui de tinta, ó. Aí, eu vou colocar essa mesma cor dessas estrelas. Então, eu pego esse contadorzinho aqui, ó. Eu cliquei nele. Aí, eu venho bem aqui e clico nessa estrela azul. Então, ele já pegou a cor, ó. Aí, eu vou aqui na borda. Embaixo da paleta tem esses tracinhos. Você vai escolher a cor da linha. Eu vou escolher a mesma cor. Não. Vou colocar preto. Vamos ver se... É, eu acho que preto vai ficar legal. Sempre que você for colocar a borda, você tem que voltar aqui, ó. Tá vendo esses tracinho colorido? Você vem nesse preto. Aí, você aumenta aqui a borda pra ela poder sair na impressão, tá? Eu sempre aumento um pouquinho. Porque se você deixar menos de 50, ela não sai na impressão. Tá bom? Aí, eu já aumentei. Tá aqui o meu nome. Como é que tá azul e a faixa tá azul, não vai destacar. O que que eu vou fazer? Vou clicar com... Do lado direito. Do meu mouse. Esperar aqui que tá travando. Clicar do lado direito. Aí, eu venho em deslocar. Eu clico aqui em deslocar. Ó, deslocou. Aí, eu puxo. Aí, ficou aqui, ó. Aí, eu venho... Clico em cima. Aí, eu vou lá na paletinha de cores de novo. Eu vou escolher pra ficar todo branquinho. Aí, eu venho no traço novamente. Só que o traço eu não vou colocar pra aumentar, não. Vou deixar normal mesmo. Aí, eu venho... Ficou todo branquinho, né? Aí, eu puxo a imagem novamente. Coloco. Opa, tem que alinhar bem direitinho. Depois que eu coloquei a imagem em cima, eu venho assim, seleciono tudo. E eu vou em agrupar. Tá? Pra ela não soltar mais, ó. Aí, não fica mais solta. Agora, eu vou colocar lá na faixa. Tá? Tá? Diminuir mais um pouco pra ficar bem a linhadinha. Ó, gente. Já ficou assim. Eu peguei essa estrelinha também. Coloquei a bordinha branca. Igual eu coloco no nome, tá? Aí, eu já coloquei aqui. Então, o topo ficou assim, tá? O que que eu faço agora? Eu vou tirar uma foto. Vou mandar pra ela. E se ela aprovar, aí eu vou imprimir, recortar, montar e entregar. Tá bom? Então, eu vou... Já, já eu continuo o vídeo novamente. Vou ver aqui, finalizar, mandar pra ela. E se ela confirmar, aí eu já volto aqui e a gente continua, tá? Bom, gente. Continuando. Então, vamos lá. A cliente já aprovou o topo. Então, vamos colocar pra imprimir. Eu sempre, quando eu vou colocar pra imprimir, eu venho aqui em preferências pra me escolher a qualidade, tá? Eu sempre coloco a mais alta pra sair uma impressão bem bonita. Então, eu mandei pra impressão. Eu já coloquei aqui a folha na impressora. A folha que eu uso é esse papel fotográfico. 230 gramas, tá? Porque ele é mais durinho. E eu acho que eles ficam melhor pros topos de bolo. Então, já tá indo pra impressão. Já puxou a folha. Então, vamos aguardar. Essa impressora que eu uso, só repetindo, é a Epson L395. Ela tem uma impressão muito boa. Eu gosto bastante dela. Sai com uma qualidade bem legal. Então, você que não tem impressora, tá procurando uma. Eu super indico essa, tá bom? Olha aí, já saiu. Eu aproveitei pra imprimir esse um ano, que era de outro topo que eu tava fazendo. Não deu. E eu coloquei junto na folha, tá? Então, agora vamos cortar. Eu vou cortando. Eu vou separando. Primeiro, eu sempre separo as partes. Porque eu acho que fica melhor pra ir cortando. Já vou separando tudo. E aí, eu vou cortando bem cortadinho. Faço um acabamento bem legal com a tesoura, tá? Eu sempre, quando eu vou cortar, uma dica é você não só ficar girando a tesoura. Deixar o papel parado ou não, tá? Você vai girando a tesoura e já gira o papel junto. Porque aí ele vai ficar com um acabamento bem legal, né? Não vai ficar assim aquela imagem, tipo, picotada. Se você não tiver experiência em cortar, olha como fica. Fica super bonitinho. Então, aqui eu já cortei todos eles. Eu vou usar a pistola de cola quente, né? E eu vou usar também esses palitinhos, que são aqueles mexedores de café que a gente compra. Vem a uma embalagem com vários. São esses mexedorzinhos que a gente usa, tá? Pra colar os toppers. E eu não coloco muita cola, tá bom? Pra não ficar aquele acabamento pesado atrás. Olha como ficou. Fica muito bonitinho. Fica muito fofo. Então, eu vou colocando a cola só um pouquinho, tá? E eu vou apertando pra ela ficar bem fixa mesmo. Não ficar soltando. E fica um acabamento bom. Eu gosto do acabamento com a cola quente. Só não fica legal se você colocar muita cola, tá? Mas aí, você pode usar também, se você não tiver a pistola de cola quente, pode usar a cola de silicone também, tá? Que fica bom. Antes, quando eu comecei, eu colocava a fita dupla face. Mas eu acho que assim fica bem mais firme. Porque a dupla face, pra soltar, ela é bem mais fácil, né? Então, aí eu continuo. Vou colando em cada topezinho desses menores, né? Eu coloco o mexedorzinho de café. Fica muito fofo. Porque ele é transparente, né? Então, fica um acabamento super legal. E aí, eu continuo. Pra você que tá começando, tem a impressora, tem o computador. E tá ali pensando se vai começar ou não. Inicie. Dê o primeiro passo. E aí, eu vou pegar agora esses canudinhos de papéis. Eu vou pegar o branco, que eu achei que combinou mais. Mas eu tenho várias cores. Olha lá atrás, dá pra ver. Eu sempre tenho várias opções, porque às vezes uma cliente pede um topo de um jeito, outro de outro. Então, é legal você ter opções. Se mais pra frente vocês quiserem que eu fale sobre os materiais necessários pra topo de bolo, eu posso fazer um vídeo separado, com valores, tá? Pra vocês. Que aí vocês tiram dúvidas sobre o que gasta, o que não gasta. Olha como ficou. Ficou muito fofo. E a cola quente, ela fica super presinha, né? E o que que eu tô fazendo agora? Agora, antes eu não fazia, mas eu pego agora um papel e eu imprimo a minha logo nele. Que é pra mim encaixar os topos de bolo. Antes, eu só colocava no saquinho transparente e entregava, né? Agora, não. Eu tô colocando assim, porque eu acho que fica um ar mais profissional, né? Você entregar ali tudo bonitinho, não jogar... Tipo assim, ficava jogado dentro do saquinho. Então, ficava tudo espalhado, né? Agora, não. Assim que a cliente pega, ela já vai ver que tá tudo bem arrumadinho, bonitinho. Ela já vai ter uma visão geral do topo de bolo, né? E eu creio que fica bem mais organizado. Então, aí, gente, eu pego um lápis e eu vou marcando mais ou menos aonde eu vou cortar com o estilete, tá? Eu marco todos eles e depois eu vou cortando. Eu não tenho aquela base de corte. Tem várias pessoas que usam a base de corte pra não tá riscando a mesa e essas coisas. Mas essa mesa eu uso só pra essa finalidade, tá? Eu não uso pra fazer outra coisa, não. É só pra mim tá mexendo com os artesanatos mesmo. Eu tenho uma outra mesa que eu uso computador, impressora. Logo mais pra frente eu vou gravar um vídeo aqui pelo meu tour, pelo meu cantinho que eu tô organizando, tá bom? E eu mostro pra vocês como é que eu organizei. Então, aí, gente, eu peguei o estilete e eu vou marcando, tá? Eu dou um corte embaixo e um em cima pra ficar certinho o espaço pra encaixar, tá? O topo do bolo. E aí, eu vou cortando. E logo depois eu venho encaixando, tá bom? Vamos cortando. Eu acelerei um pouco o vídeo porque tá um vídeo muito longo. Porque eu preciso mostrar os detalhes direitinho pra quem tá começando. É bom a gente ver até os pequenos detalhes, né? Então, aí, eu já cortei e eu vou encaixar agora. Aí, você vai encaixando. Vocês vão ver como vai ficar muito fofo. Fica muito legal, muito bonito. Então, gente, o vídeo vai ficar, como eu falei, ainda agora é um pouquinho longo. Mas vamos assistir aí. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Me conte aí nos comentários quais os vídeos que vocês querem que eu grave. Eu tô começando agora. Eu não tenho muita experiência em gravar vídeo. Mas tudo tem um começo, né? Então, a gente tem que dar um primeiro passo. E eu quero ensinar ainda muitas coisas pra vocês aqui nesse canal, tá? Então, se vocês quiserem depois um vídeo pra mim gravando os materiais que eu gasto. Que eu compro, né? Quais são os materiais que eu uso. E os valores que eu pago. É só vocês deixarem aí no comentário que eu vou gravar pra vocês, tá bom? Pra você que tá começando. Eu creio que seja um bom vídeo, né? Pra você dar o primeiro passo pra comprar o seu material. E aí, gente, eu já coloquei todos eles, né? Vocês vão ver como vai ficar agora. Fica muito fofo. Olha como fica fofo. Muito bonitinho. Aí, eu compro essas embalagens, ó. Pra, como é que se chama? Um saquinho transparente. 25 por 35 centímetro esse. Porque ele cabe todinho a folha. A folha ainda sobra um pouco de espaço. Eu não comprei muito apertado justamente pra isso. Porque, às vezes, a gente faz um topo grande e aí fica com aquele negócio apertadinho. Aí, eu quis comprar esse pra ficar bem folgadinho mesmo. Aí, eu coloco uma fita durex atrás. E fica super legal. Olha como vai ficar. Vocês vão ver. Fica muito fofo. Bom, gente. Esse foi o resultado final. Espero que vocês gostem. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.